Bispo e arcebispo fazem auto-hemoterapia com excelentes resultados. Senhor. Sei que o Senhor é um grande divulgador da auto-hemoterapia, por isto lhe envio estas informações. Peço que o Senhor as divulgue, se achar interessante. Quero observar que consegui o e-mail do Senhor na internet. Sou capixabe-mouro no sul do país, em São Paulo, capital. Vou ao meu estado, o Espírito Santo, todo ano. Este ano tive duas surpresas. Minha irmã vinha se tratando de artrite reumatoide há muito tempo. Sem resultados. Mais ou menos a partir do meio do ano passado, ela me disse que tinha uma surpresa, mas que só revelaria em nossa terra. Ela sabia que eu também enfrento a artrite, mas é um caso novo, que me faz sofrer, mas não como ela. Então, na visita, a surpresa, ela estava curada da artrite. E me disse que se curou com auto-hemoterapia, indicada por uma religiosa católica e feito por uma enfermeira amiga sua. Minha irmã, Maria das Graças, cursou normal comigo. Mas se casou com uma pessoa ciumenta, que ganha, ganhava, pois é falecido. E virou dona de casa. Dei a sorte de casar com um homem bom, que me estimulou, e fiz ciências biológicas, onde atuo até hoje dando aulas. Meu marido, que fez ciências contábeis, trabalha até hoje, tem quase setenta anos. Bem, embora bióloga e estudiosa, o senhor me desculpe por falar sem modéstia, não conheci esta técnica, a auto-hemoterapia. Nos últimos tempos tenho estudado a auto-hemoterapia como nunca estudei nada na vida, nem botânica, minha ciência preferida. A técnica é fantástica e já estou praticamente curada, com uma meia dúzia de aplicações. O José, meu marido, também está estimulado ao fazer. Bom, vou contar para o senhor a outra surpresa. Fui ao convento da Penha, e qual não foi minha surpresa em ver o arcebispo aposentado Dom Silvestre Scandion rezando missa. Meu Deus, como está mudado! Ele comemorava oitenta anos, e suas mãos estavam firmes e a memória sem falhas. Para quem o viu com tremores de Parkinson e com a confusão mental produzida pelo Alzheimer nas celebrações que fazem em bairro de Fátima, próximo ao bairro de minha irmã, que é Jardim Camburi, só podia falar de milagre. Foi então que Maria das Graças me contou o milagre. O arcebispo Dom Silvestre Scandion está fazendo auto-hemoterapia há bastante tempo. E se curou das duas doenças com esta técnica maravilhosa. Toda a cidade sabe disso e a gente espera que os homens de Deus que dirigem a Igreja Católica no meu estado façam esta divulgação na hora oportuna. Se o senhor achar estas informações importantes e que pode ajudar a causa da auto-hemoterapia, pode divulgá-las. Só peço que não divulgue o meu e-mail. Se o senhor quiser entrar em contato com o arcebispo, para conversar com ele, fique à vontade. Só não tem o contato, que a internet facilita. Não sendo esta comunicação de interesse para a auto-hemoterapia, o senhor faça o favor de deletar. Só me alonguei pois achei o fato interessante, pois tanto o senhor como eu e todas as pessoas informadas, todos nós sabemos, que a medicina não cura nem Parkinson, nem Alzheimer. Sou grata pela atenção do senhor. Maria Imaculada, de São Paulo. A seguir um trecho do artigo Católicos, Fraternidade e Auto-Hemoterapia. Para ler a matéria completa veja o link na descrição do vídeo. Recomendação Em matéria anterior, foi divulgado que bispo faz auto-hemoterapia, está ótimo e recomenda que as pessoas estudem a técnica. Dizia a matéria que o Dom Aldo Gerna, bispo emérito, aposentado, de São Mateus, no Espírito Santo, fazia auto-hemoterapia via cerca de um ano. Com os resultados obtidos está ótimo, como afirmou aos cristãos, as pessoas que estejam doentes e aos que estão na terceira idade recomenda que estudem a técnica, como afirmou na sexta-feira, 14 de janeiro de 2011. O bispo explicou que tem uma amiga, enfermeira aposentada, que lhe mostrou a entrevista sobre auto-hemoterapia feita com o Dr. Luiz Moura, gravada em DVD, e divulgada na internet. Convenceu-se de que a técnica lhe faria bem, e aceitou as aplicações. Dom Aldo Gerna informou que tinha 80 anos. Só tenho efeitos positivos com a auto-hemoterapia, afirmou. Comentou, também, com ênfase, que se submete às aplicações e está muito satisfeito com os resultados obtidos. Estou ótimo, afirma. Se por um lado não faz campanha para que as pessoas façam auto-hemoterapia, como faz, recomenda que as pessoas que estejam doentes, ou na terceira idade, estudem a técnica. Me parece um bom caminho para o povo, mas falo como leigo, assinala Dom Aldo Gerna. Disse que teve resultados impressionantes com a auto-hemoterapia, desde que passou a receber aplicações de 10 bililitros, semanalmente, há cerca de um ano. Também publicado no blog, auto-hemoterapia por Dr. Luiz Moura. Link na descrição do vídeo. Ajude a auto-hemoterapia e também outras pessoas. Publique o seu testemunho nos comentários do vídeo. Mostre claramente que a auto-hemoterapia é eficaz e muito benéfica. Lembre-se que contra fatos e fotos não há argumentos. Participe dos grupos sobre auto-hemoterapia no Facebook. E aí? Gostou do vídeo? Então, por favor, clique no botão gostei, e se inscreva no canal. Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo em suas redes sociais, como Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Google Plans, e para seus contatos de e-mail. Obrigado. Narração, ttsmp3.com, free text to speech and text to mp3. A autorização para inclusão de áudios em vídeos está publicada no blog, auto-hemoterapia por Dr. Luiz Moura. E aí? E aí